No vídeo de hoje eu vou te mostrar qual que é a importância das funções articulares. Você precisa saber isso. Se eu não entender isso, você vai ter sérios problemas articulares. Então vem comigo e com o meu parceiro VIP aqui, o Zé. Vamos lá? Saudações a todos, bem-vindo ao canal da Fisio Prev. Meu nome é Guilherme Stelbrink e estou com o meu parceiro VIP aqui, né? Como eu sempre falo, o Zé. O Zé, para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, também sou personal e você está no quadro aqui em relação a instalar a coluna faz bem ou faz mal. E para isso eu estou falando sobre a importância das funções articulares. Para que você tem que entender isso? Me diz aí. Eu fiz um vídeo anteriormente falando que quando ocorre uma disfunção vertebral, ou seja, no quadril ou no joelho, ou aqui, uma articulação para cima ou uma articulação para baixo vai sofrer. Então quando você tem uma falta de mobilidade em alguma dessas regiões, por exemplo, ali no tornozelo. 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 Você perde, torceu o tornozelo. Estava caminhando, faceiro, livre, leve, solto. E aí torceu o tornozelo, não fez um tratamento e ficou com esse tornozelo instável. E vira e mexe você torce o seu tornozelo, sabia? E o seu tornozelo é o principal responsável pelo problema da sua coluna. Já parou para pensar isso? Que se você não investigar a raiz do problema, você não vai conseguir ter resultado para a sua coluna? E é sobre isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Eu retirei esse vídeo, vocês vão ter uma aula, uma aula completa para os alunos que adquiriram o guia definitivo para a coluna. Meus alunos VIP. E aí eles tiveram uma aula, até mesmo, para explicar a importância da função articular. Então eu quero que vocês confiram diretamente no vídeo que eu disponibilizei para eles. Somente quem é aluno tem acesso a esse vídeo e eu vou dar aqui para vocês, aqui para a galera do canal. Só que para isso, Zé, o que tem que fazer? Tem que se inscrever, gente. Eu estou trazendo material de qualidade para vocês. Se inscrevam no canal, estou te ajudando. Agora me ajuda a atingir a meta. A gente já atingiu 100 mil. Provavelmente você deve estar vendo esse vídeo. A gente está com 700 mil inscritos. E eu conto com a sua ajuda para atingir 1 milhão de inscritos. Quando a gente conseguir atingir essa meta, será feita uma doação, Zé. Essa havia a doação para a ONG viver aqui da cidade de Londrina, no valor de 10 mil reais. Você vai precisar apenas se inscrever. É realmente, eu quero fazer a corrente do bem aqui. E só compartilhando e se inscrevendo nos vídeos aqui e no nosso canal. Fiz o Prev com o Guilherme Stelbrink, que é o meu parceiro VIP aqui. Beleza? Então confira o vídeo. Depois a gente volta aqui para dar os pareceres finais aí. Beleza? A importância das funções articulares. Então nesta aula eu vou te mostrar que realmente os exercícios terapêuticos, eles precisam ser compreendidos na sua totalidade. E daí não adianta a gente, se não compreender a função de cada articulação, a gente precisa pensar assim, que o quebra-cabeça, ele tem peças. E se a gente entender somente uma peça, achar que a coluna de forma isolada é uma peça somente, a gente não vai ter resultado. Então a gente vai ter que olhar para baixo, qual que é a função do quadril, do joelho, do pé. E a gente vai ter que olhar para cima também. O que acontece com a curvatura da coluna, com o seu abdômen, com a região torácica, com a posição da sua cabeça. Então se a gente não entender a função de cada região, você não vai conseguir ter resultado de forma isolada somente. Você pode até ter, mas essa dor, ela não vai melhorar momentaneamente, passa dois dias, a dor volta. Por isso que a maior parte dos tratamentos não funcionam, porque você trabalha de forma isolada. E se você entender isso que eu estou te explicando, você vai começar a entender, combater o mal pela raiz, as causas. Então você entendendo qual que é a função de cada região, você realmente vai ter resultados incríveis aí para você, para os seus clientes e para os seus pacientes. Então eu quero te explicar como é que funciona a questão da articulação. Qual que é o papel fundamental que ela desempenha em relação aos movimentos corretos, certo? Então a gente pensa assim, na estabilidade, que é a firmeza, como eu falei, que mantém a articulação no eixo. Quer dizer que você precisa ter os músculos fortes e aí você também precisa ter lubrificação, mobilidade. É como se fosse uma engrenagem. Não adianta estar com os parafusos todos apertadinhos e não ter graxa. Você precisa ter graxa. Graxa é um líquido sinovial que vai ajudar nos movimentos. Você tem que promover a lubrificação articular. Você precisa dar manutenção para o seu corpo. E uma forma de dar manutenção é fazendo exercício, que é uma ótima maneira de você lubrificar esta região. E você compreender na questão da função da mobilidade. Sempre uma articulação precisa ter mobilidade e outra precisa ter estabilidade. E assim por diante. Se você tem um quadril rígido, quem que vai sofrer? Sobe lá para cima. O que tem? A coluna. Então esse é o primeiro exemplo que eu quis dar. Se o quadril estiver rígido, alguém vai ter que compensar esse movimento, fazer o movimento pelo quadril. Então quem faz o movimento? A coluna. E a coluna sofre essa instabilidade. E muitas vezes ela sofre o distúrbio do quadril. Então se a gente não trabalhar o quadril, você não vai ter resultado na lombar. Então entendam isso. Sempre que uma articulação não estiver fazendo o papel dela, outra para baixo ou para cima vai ter que desempenhar o papel dela. Entendendo isso, você vai começar a ter mais um direcionamento. O que você tem que fazer para cada articulação? E aí você vai dosando, testando e entendendo o que cada articulação tem que fazer o seu papel. E no caso aqui, um caso bem simples, se o tornozelo estiver travado, a sua região baixa ali do tornozelo, uma mobilidade reduzida. A sua panturrilha está extremamente encurtada, você permanece muitas horas sentado, você trabalha em escritório ou você mulher usa um saltão. E aí está com a mobilidade do tornozelo reduzida. O que vai acontecer? Quem vai sofrer lá para cima? O seu joelho. E é isso que você precisa entender. Sempre que uma articulação ou abaixo ou acima estiver com desequilíbrio, uma vai sofrer a consequência. E aí entendendo isso, eu quero mostrar quais são as articulações que precisam ter estabilidade e as que precisam ter mobilidade. Eu vou colocar agora na tela, aqui neste cantinho aqui, começando do pé. Como eu falei, o nosso primeiro exercício do nosso protocolo de exercício será reestabelecer a função do arco do pé. Sofre muita influência de rigidez e falta de estabilidade no pé. E aí, o que o pé precisa ter? O arco precisa estar estável. Então, eu vou pegar aqui, a gente tem um tipo de pé que essa musculatura, geralmente, ela está muito estirada, ela cai para dentro. Por quê? Falta estabilidade no pé. E aí, acaba afetando lá para cima. Quem que vai sofrer se o pé estiver caindo para dentro? O joelho. Ou, se o arco estiver muito tensionado. A gente tem influência também nos tipos de pisada. É isso que eu quero que você entenda. Entendendo que o pé é fundamental nos problemas ascendentes. Se você tem problema no pé, é uma outra coisa que você precisa investigar. Analise a sua pisada. Verifica se o arco não está desabado, se você está muito tensionado. Então, assim, esse conceito do pé, ele é fundamental, que é uma via de entrada muito forte para os problemas ascendentes. Problemas do joelho, do quadril, na lombar. Então, tem que cuidar do seu pé aí. Certo? No caso do tornozelo, verifiquem também o que acontece no caso do tornozelo. O tornozelo, ele precisa ter, como eu dei o exemplo anterior, mobilidade. Então, se a gente não consegue, às vezes, agachar, ficar de cócoras, faz um teste aí que você consegue ficar de cócoras ou cai para trás. Então, assim, esse é um teste bem simples. Até tem um teste na parede, que você vai aproximar, ver se o seu calcanhar sai do chão. Mas não é o foco aqui. A gente vai trabalhar nos exercícios terapeutas, bastante mobilidade para a região da panturrilha, para reestabelecer essa função. A gente soltando o arco do pé, soltando a questão da panturrilha, já vai começar a refletir em benefício lá na coluna. Por que eu tenho que fazer com o joelho? Porque muitas pessoas têm problema no joelho e não conseguem solucionar. Porque tem desequilíbrio ou falta de força ali na coxa, ao redor. Daí, acaba desencadeando a sobrecarga no joelho. Ou tem uma pisada alterada. Então, a transição é o joelho. Mas quem sofre primeiro? Por que a lombar sofre primeiro? Porque é a região do nosso centro do corpo. E aí, essa transição é onde está instável. Muitas vezes você não tem estabilidade aqui no abdômen, do cor, os músculos que revestem ali a parede abdominal, os músculos eretores que fazem extensão, os paravertebrais, o quadrado lombar. Todos esses músculos ao redor você precisa estabilizar. E aí, dentro desse guia, tem os exercícios realmente fundamentais que você vai poder acessar. Os cinco melhores exercícios aí que eu considero que são básicos, que você também pode incluir na sua rotina de treinamento aí, na rotina do tratamento do seu paciente. Qualquer que seja a situação. Mas os exercícios estão na ordem aí dos nossos exercícios do protocolo. E aí, subindo, ó, quadril. Quadril, ó, volta lá no esquema lá. O quadril, ele precisa ter mobilidade. E aí, eu disponibilizei também vários exercícios pra você de uma forma isolada. Vai estar lá, exercício de mobilidade do quadril no decorrer dessas aulas. Mas dentro do protocolo, você vai ter exercícios que vão ajudar a reestabelecer o que realmente precisa. Soltar o flexor de quadril, que é o músculo na frente da coxa. E soltar o posterior. E soltar o glúteo. Que aí, realmente, você fazendo esse conjunto que envolvam ali o quadril, soltando a fáscia que reveste o músculo. Vocês vão entender que tem uma camadinha ali que reveste o músculo, soltando a fáscia. Depois, a gente faz a preparação. São técnicas que você vai fazer aí pra soltar primeiro aquele bloqueio da dor. Depois, faz liberação miofacial. Depois, você vai fazer mobilidade e tudo na sequência. Certo? Você seguindo esse passo a passo, você vai ver que realmente os resultados serão incríveis. E a lombar, como eu falei, precisa de estabilidade na torácica. A gente vai trabalhar muito exercício de reestabelecer a função torácica. Que eu digo que é o exercício do ser humano moderno. Que é muito importante. Na questão da escápula. Por isso que muitas pessoas têm desequilíbrio do ombro. Porque a escápula está instável. Não é o foco do nosso mini curso aqui. Mas eu vou disponibilizar também uma série de alongamentos aí pra você fazer no seu trabalho. Um trabalho de mobilidade pra região cervical. Que muitas pessoas têm bastante tensões nesta região. Então, você já vai poder ser beneficiado justamente com tudo que você vai ter aqui durante esse mini curso. Com todos esses exercícios que eu estou propondo. E aí, pra fechar essa aula, as articulações móveis são a chave para um corpo forte. Então, a gente reestabelecendo a função mobilidade, o corpo começa a ganhar força e a dor vai embora. E aí, o que você achou desta super aula aí que eu dei sobre a função articular? Espero que você tenha aproveitado toda essa mensagem que eu deixei nesta aula. E realmente, se você gosta desse tipo de conteúdo, quer transformar o seu corpo em 90 dias, vou deixar lá embaixo aqui, na descrição, o meu método, como que funciona. Quer saber como funciona? Acessa lá, que é onde você vai ter a transformação. Vai ter o alívio das suas dores, até mesmo vai ficar livre das dores. Vai melhorar a sua postura e conquistar um corpo mais saudável sem sair de casa. E, espero que tenham gostado, deixa aquele like, vamos explodir o botão do like. E ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.